E vem contra-golpe do Santos, subiu o Grêmio e dispara na direita o Giva, Stefano Yuri já está na boca do gol Saiu o cruzamento do outro lado, para o Leo Cittadini de cabeça, gol do Santos, do Cittadini Comemora, falando bastante com a sua defesa, chamando a atenção da defesa do Santos Dudu Mazão, ela viaja na cobrança, eles cantam, fechado, gol do Grêmio e Osasco Comemora o Eduardo Lopes, o Peterson foi no segundo andar, meteu a cabeça Aí você tem imagem recuperada, como ele se enfia entre os zagueiros e o último toque do zagueiro Gol contra, empata o jogo, a equipe do Grêmio e Osasco, deixa tudo igual Vai começar a cobrança de penalidades, a primeira série de penalidades dessa fase, oitavas de final, para a gente conhecer o aniversário do Aldax Gustavo Henrique, autorizado, aí vem ele, partiu, pé direito, defendeu o Vinícius Vai para a primeira cobrança, para o Grêmio e Osasco, no gol o Gabriel, autorizado, partiu o Gé, pé esquerdo Gol do Santos, no gol o Vinícius, já pegou o pênalti, aí vem o Giva, autorizado, paradinha, pé direito Gol do Santos, para a segunda batida para o Grêmio e Osasco, autorizado, bateu, e o gol do Grêmio e Osasco Uma longa distância, Cittadini, cai em outro, bateu, foi para o goleiro, ela entrou E o gol da equipe do Santos, recebeu pouca distância No gol o Vinícius, autorizado, no gol o Gabriel, no canto, superior direito, e a bola entra Vem na saída da grande área, Lucas Otávio, bateu, e o gol do Santos 3x3 nas penalidades, vai para a quarta cobrança A equipe do Grêmio e Osasco, o Santos já cobrou 4 Clauber, autorizado, no gol o Gabriel, bateu, pé direito, para fora 3x3, autorizado, partiu o Neilton, pé direito, gol do Santos O Santos vai fechar a primeira série, autorizado, no gol o Gabriel, partiu o Jefferson, pé direito Defendeu o Gabriel, o Santos está classificado 4x3 nas penalidades, avança o Santos a fase quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior Esse aí tamanho que ele está falando é para o Ítalo, aqui na direita O posicionamento do Ítalo, lançamento para ele, colocou na frente do Canavar, o pé esquerdo, o rasteirinho, o cruzamento Gol! Dual Dax, Caio, coloca nas redes do goleiro Gabriel, e valeu toda a orientação do Maxandro para o seu lateral Ele toca na frente, dá um tapa Leandrinho, e a bola com o Leo Cittadini Coloca na ponta a canhota, Diego Cardoso Giva vai para a entrada da área, ele vai para cima do zagueiro, vai para cima do Vinicius Chegou, cruzou, Giva dominou, pé esquerdo Gol! Do Santos! Chiva! Olha como chega, domina Jubal, partiu, pé direito Gol! Para o Santos Caio Dantas, para a partida, para o Aldax Autorizado, vai no mesmo estilo, tempo normal Vamos ver o canto Bateu, e o gol! Do Aldax! Autorizado, vem ele, partiu, pé direito E o gol! Autorizado, o Fitor, vem para a bola Bateu, pé direito E o gol! Para o Aldax Cittadini, partiu, pé esquerdo E o gol! Do Santos Vai o Alain para a partida Autorizado, partiu, pé direito Defendeu o Gabriel! Para o pé direito, uma paradinha Pé direito Na trave! Para o pé ganhoto, Nicolas, a partida E o gol do Aldax Partiu ele, pé direito E o gol para o Santos 4 a 3 para o Santos No gol, Gabriel Autorizado, partiu Defendeu o Gabriel! O Santos está na semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior Olha o Pedro Cardoso Vem dar o gote, rouba essa bola Para a equipe do Santos Atravessa no meio Chega aqui de trás De Andrinho Na trave! Bola! Aí você tem imagem recuperada Como ele vira A bola passa por cima do Júnior Tem pancada aí Luiz Gustavo solta Gol! Vai vai para o Gabriel A equipe do Palmeiras Imagem recuperada para você Essa câmera aqui próxima Segue o jogo Bola ainda para o Palmeiras Lucas Morelato Domínio escapa Coloca na frente Do Paulo Ricardo Cruzou Fechado Nas mãos do Gabriel O primeiro bolante O jogador de mais marcação Que ganhou a posição Durante a Copa São Paulo O bala se estava coladinho nele Paulo Ricardo Um bolão para o Neilton Pênalti! Penalidade máxima Marcou o árbitro Chance para o gol do Santos Aquela passadinha do lado Preparou de pé direito Gol! Do Santos! Neilton! Diego Souza Vinícius Edilson Traz para a perna Canhota Cabe o chum! Já bomba A bola da perna Saiu Bomba Que perigo Você tem mais recuperada A bola fez uma curva Para fora saiu Pedro Castro Ficou o Neilton Você vai ver que ele aparece caído Ali na frente Vem o Santos Diego Cardoso Manda a bola para fora E perde uma chance De longo para o Santos O tempo Ele vê já é jogado Estava caído Aqui o Neilton Olha como o Diego Vem a frente Chegou Meteu o pé direito Na bola Cidadini Vem o Santos Um bolão Para a boca No gol Para o Diego Cardoso Gol! Do Santos Do Meilton Edilson A joga do Chico Chega de trás Do Bruno Oliveira Nas costas das águas Chico Gageira Contra Marcacelo Anderson Pé direito Põe a bola na área Um bolão O gol do Porto E o Edilson Edilson Zanglos, grande defesa do Baraka na frente, Neilton, aí vem ele, pé direito, da bola caprichosa saiu, mais uma vez o Flamengo, a bola passa o incentivo rapidinho, como você dizia, tá louco professor, deixa eu aqui, não me tiram não, hoje eu tô a fim de jogo, tá aí ele, Neilton, chapelou o Fernando, gol do Meilton, do Santos, gol do Palmeiras, bola pra área, gol do Palmeiras, olha a bola, sozinha, chega por trás, o Aleph, e derruba o jogador Santista, bate o Pedro Castro, aí vem ele, passadas curtas, no gol Paulinho, autorizado, bateu, gol do Santos, Pedro Castro, aos 35 do primeiro tempo, de pênalti, 1 a 0 Santos, decisão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, fora da defesa do Goiás, Neilton, dominou, contração do zagueiro pela frente, gol do Santos, do Meilton, aí a descontração do garoto, alegria do garoto, quem sabe, quem sabe, quem sabe sirva para o Neilton, se soltar no jogo, foi lá, comemorou com a torcida, 2 para o Santos, 0 para o Goiás, Jarlan, boa jogada, na frente, Arthur, pé direito, gol do Goiás, Arthur, para colocar nas redes, antes dos 3 minutos do segundo tempo, olha o Goiás aí, o Goiás se recoloca no jogo, Wallace, pênalti, penalidade máxima do Wallace em cima do Eric, pênalti, dois passos, a saída da grande área, autorizado, bate Linniker, pé direito, para fora do gol, desperdiça o pênalti, o Linniker, manda para fora, coloca para o canto direito do gol do Gabriel, volta o Linniker, imagem recuperada para você, e o goleiro foi para o canto. Comprimido de sódio, aí o Neilton, tapa na bola, Jiva, vai, chance para o terceiro, gol do Santos, do Jiva, com a participação do Neilton, só um tapa, olha como ele recebe, faz Jiva, traz dois zagueiros para cima dele, toca na frente, açucarada a bola para o Jiva, muito.